Na zona leste de São Paulo fica o distrito de São Lucas, com 136 mil habitantes. São 10 quilômetros quadrados densamente povoados. São Lucas fazia parte da Vila Prudente até 1986. Se separou, mas os problemas são muito semelhantes, como a falta de áreas verdes, a maior carência dos moradores. Os bairros têm pequenas praças, como a 21 de março, no Jardim Independência. Há equipamentos para exercício, mas a falta de iluminação deixa o local vazio. Sem nenhum grande parque, as caminhadas matinais e o lazer do final de semana são feitos no distrito vizinho, dentro do crematório. A luta dos moradores é para transformar a área de uma antiga fábrica em um parque. Parte do espaço é ocupado pelo pátio oratório do monotrilho, mas ainda há 90 mil metros quadrados cercados e livres. A construção do pátio do monotrilho, aliás, deixou uma sensação de trabalho inacabado. A entrada e saída de máquinas pesadas deixou o asfalto craquelado e esburacado, o que prejudica o comércio e a circulação na avenida do oratório. Na Luiz Inácio de Anhangamelo, as obras estão inacabadas e o problema é a grama crescendo debaixo dos trilhos. A falta de iluminação na saída da estação deixa a passarela escura e vazia. Luzes insuficientes também ajudam para assaltos em pontos de ônibus. Só nesse ano, a delegacia do distrito registrou 887 casos de roubos na região. Luzes insuficientes. Obrigado.